Olá, gente linda! Eu me chamo Keila Leão, sou sua professora do amor e hoje a nossa aula é sobre como curar a dor do coração partido mais rápido, né? Então, como é que você faz para curar um coração que está partido, um coração que está ferido? A sua tendência é ficar pensando sobre esse assunto o tempo todo, o tempo todo, com ele na sua mente, no centro da sua mente ou com ela no centro da sua mente. Então, a primeira sugestão que eu trago para você é tire a sua atenção do problema, né? É tente focar em outras áreas, se ocupe, desarrume a casa toda, bote a casa abaixo, comece a arrumar a sua casa, coloque uma música bem gostosa, alta, saia para andar de bicicleta com amigos, vá jogar futebol, vá assistir seriados, ocupe a sua mente com outras coisas. Quanto mais você pensar na dor, quanto mais você pensar na pessoa, mais a dor aumenta e essa dor vai aumentando, vai aumentando, até você ficar obcecado por essa dor e ficar viciado em sofrer, se fazendo de vítima. Então, distraia a sua mente. Gente, todo o processo de cura envolve encarar a dor de frente e isso é importante. Então, se ocupe, coloque sua mente, afunde no trabalho, vá fazer leituras, ocupe a sua mente. Segunda sugestão que eu vou trazer para você é evite contato com a pessoa que te fez sofrer. Evite contato com ela. Evite estalquear as redes sociais dessa pessoa, gente. E evite tudo que te lembra essa pessoa que te feriu. É evitar mesmo. Se uma pessoa te lembra essa pessoa, evite entrar em contato com essa pessoa. Se seus amigos forem falar dessa pessoa, peça para parar de falar, mande a família parar. Você está em um processo de desintoxicação. Isso mesmo, a palavra é essa. Você precisa manter distância para desintoxicar a sua mente dos pensamentos sobre essa pessoa. Para você se desapegar dessa pessoa que te fez mal, que trouxe coisas ruins para a sua vida. Então, toda essa dor, ela vai curar com o tempo. E quando passar, você vai chegar à conclusão e vai entender que sua obsessão por essa pessoa era mais ego ferido. Era mais ego ferido que amor verdadeiro. Isso mesmo. Às vezes dói. Caramba, como que essa pessoa pode me trocar por fulano, ciclano ou por aquela belotroninha? É uma questão de ego do que amor verdadeiro. Então, calma, para tudo, vá distrair a sua mente. Distraia a sua mente, foque em outras coisas, tire essa pessoa do centro da sua vida. Porque nenhum ser humano pode ser o centro da sua vida. Né? Você é seu primeiro amor. Quando você se ama, quando você se respeita, quando você tem compromisso com você, aí sim, você sabe como amar as pessoas de forma assertiva. Com limites e com respeito. Tá? Então, lembre-se, você é uma pessoa de valor. Se respeite. Se cuide. E vai ficar tudo bem. O tempo, tudo cura. E coloca todas as coisas no seu devido lugar. Nada de desespero. Nada de loucura. Tá machucado. Tá doendo. Eu te garanto. Vai passar. Um beijo da sua professora. Se inscreva no canal. E vem-te embora fazer parte do canal que se preocupa com o seu desenvolvimento pessoal. Com a sua qualidade de vida. E o seu bem-estar. 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 Obrigado.